Nós já mostramos aqui o padrão da raça. Agora você vai acompanhar como o técnico da BCCMM avalia este padrão na prática até a autorização para a emissão do registro definitivo de um manga larga machador. Acompanhe. Chegou a vez do registro definitivo. Martim, então nós temos agora uma égua, né, que está sendo candidata aí para ser registrada. Em definitivo, né? Isso. Então, nós estamos aqui com o registro provisor dela. Vamos passar a conferência da resenha. E o que ela tinha quando resenhada e permanece hoje? Olhamos aqui, tem um rodopio na linha média dos olhos, um rodopio na garganta, pelagem rosilha. Então, a resenha confere. Vamos agora passar a leitura do chip. Conferido o chip. O próximo passo é a avaliação na morfologia. Dentes são avaliados. E nos garanhões... Verifica-se os testículos. Passaremos, então, a mensuração no animal. Primeiro, a medida, altura de sernelha. Medimos o animal na altura máxima da sernelha. Animal com a medida boa, 1,47 m. Passamos, então, a medida de altura da garupa do animal. 1,48 m. Dentro do padrão racial. As próximas aferições são... Comprimento da cabeça, pescoço, dorso-lombo, garupa, espádua, a largura da anca, da cabeça, comprimento do corpo, o perímetro toráxico e a largura da canela. Vamos passar, então, a avaliação do andamento. Analisado, então, o andamento. O animal apresenta o andamento marchado. Então, está apto a ser registrado em definitivo. A partir daí, o marchador já está apto a escrever a sua história na raça.